ou então no Panflix, com o aplicativo da Jovem Pan. E vamos falar dessa quarta-feira complicada para o mercado financeiro global, bolsas de valores despencando em quase todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, e o dólar com uma alta muito acentuada que levou inclusive o Banco Central a atuar. Houve uma intervenção do Banco Central, mesmo assim, o dólar agora sobe 1%, a cotação de venda do comercial está em quase R$ 5,74, ele chegou a bater no R$ 79, a bolsa de valores agora cai 3,54%, na Europa as bolsas fecharam nessa faixa de quedas muito acentuadas, 3,37% de queda na França, Reino Unido 2,55%, nos Estados Unidos o índice Nasdaq cai 3% agora, são só alguns exemplos do que rola pelo mundo. E vamos falar sobre isso com o Eduardo Velho, que é gestor da JF Trust Investment. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Eduardo, o que aconteceu hoje com o mundo, preocupações com o coronavírus, qual é o fator dominante desse movimento muito negativo? É um movimento que tem já umas duas semanas, mas que pegou maior ressonância a partir de ontem, na terça-feira, é a constatação da aceleração dos casos da Covid e do número de mortes na Europa, e nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, e que está provocando uma reação dos governos em fazer mais restrições à mobilidade, ou seja, mais comércio vai ficar fechado, serviços, turismo também prejudicado, ou seja, a perspectiva de uma revisão para baixo do crescimento da zona do euro e também dos Estados Unidos e, consequentemente, do PIB mundial, é um fator bem negativo para as bolsas, para as empresas e também sem o acordo de estímulos fiscais nos Estados Unidos, que também aparentemente foi postergado após a eleição presidencial, também é outro fator negativo que está acentuando aí o contexto de incertezas. É, essa questão do pacote fiscal lá nos Estados Unidos também é um fator que tem levado a muito sobe e desce do mercado, porque eles vêm fazendo essa discussão há semanas consecutivas, né? É, a presidente da Câmara dos Deputados, onde a maioria é democrata, estava tentando negociar aí com o secretário do Tesouro, republicano, o acordo, mas, na verdade, foi apenas um pano de fundo aí, mas ficou claro que havia muitas divergências e, claramente, o mercado está devolvendo, está realizando, está devolvendo, está vendendo bastante ações, também com a perspectiva que, talvez, até o resultado da eleição presidencial norte-americana não saia rápido, né? Você pode haver contestação, há também uma expectativa também no mercado, caso o Biden vença, há uma expectativa de aumento da carga tributária, que é ruim para a Bolsa, para as empresas, então, tudo ainda tem muitas incertezas no exterior que está contaminando o dólar doméstico no Brasil. Agora, Eduardo, a gente vinha tendo uma certa trégua aqui no mercado brasileiro, até pela ausência de novas informações sobre negociações aí, envolvendo PEC emergencial, reformas, orçamento, tudo mais, a gente sabe que vai ter que esperar até depois das eleições, só que a gente vê algumas divergências políticas agora também, na formação, por exemplo, da comissão que vai cuidar do orçamento, a comissão mista, tem interesses políticos interferindo, está em aberta a situação do reino da cidadã, temos algumas complicações aqui, mas o mercado está deixando meio de lado, né? Sim, há sempre, acho que o Brasil sempre se vive no mercado financeiro, no contexto, sempre tem algumas incertezas. Na verdade, a agenda de reformas estruturais, ela deu uma travada, ela deu uma estagnada, o próprio presidente da Câmara sinalizou que é importante que o governo também agilize, também, substrua a pauta de votações na Câmara dos Deputados, e, obviamente, o cenário hoje que eu estou, assim, que nós estamos, o mercado está observando, ainda é um risco fiscal, ainda, do descumprimento do teto dos gastos públicos para 2021. Ainda há uma incerteza se o governo vai conseguir o financiamento, o remanejamento de despesas do orçamento sem aumentar os gastos de 2021, ou seja, ele vai pegar a mesma despesa do orçamento e vai apenas trocar e vai financiar o reino da cidadã ou o reino da Brasil. O meu cenário, o nosso cenário pessoal aqui na JF Trans, é que eles vão conseguir, eles vão remanejar despesas e esse risco fiscal, aparentemente, vai ser reduzido ao longo do tempo, nas próximas semanas. Possivelmente, em dezembro, deverá ser votada, possivelmente, a PEC emergencial. E é por isso, também, até os juros futuros também estão caindo também, quer dizer, não há uma pressão tão grande nos juros futuros agora, a elevação, naquele momento que houve, no final de agosto, com aquela expectativa que o ministro Paulo Guedes pudesse sair. Eu acho que a situação ainda tem um certo controle do governo, agora, é necessário que o governo resolva a questão fiscal. É, e está perdendo tempo por causa das eleições, né? Resolveram adiar, como se tivesse uma interferência tão grande assim em eleições municipais. Agora, diante desse aumento do número de casos, de termos aí, numa semana, de expectativa das eleições dos Estados Unidos, com possibilidade de indefinição do resultado. Eduardo, você acha que o mercado fica nesse tom mais negativo? É, ele vai ficar muito volátil, né? Até hoje, no nosso call, hoje, matinal, inclusive, enviamos para você, até a gente falou sobre essa questão, a probabilidade da intervenção do Banco Central no dólar era altíssima, inclusive, ele hoje vendeu um pouco mais de um bilhão de dólares para desacelerar um pouco a alta do dólar, que chegou a bater quase 5,80, bateu 5,79, agora acho que está 5,73, 5,72 de alta. É um patamar alto. Eu acho que, enquanto não estiver definida a eleição presidencial norte-americana e, enquanto tiver ainda essa aceleração dos casos de Covid na zona do euro, que deverá prevalecer em próximos dias, o dólar, dificilmente, assim, eu vejo o dólar voltando para um nível, assim, por exemplo, tipo 5,40, 5,30, como já teve aí há um mês de atrás. Eu acho que o Banco Central fez certo, ele está controlando, na verdade, a variância, a volatilidade, ele não está controlando o preço, nós estamos em câmbio flutuante. Então, acho que o Banco Central está atuando para mostrar o seguinte, olha, esta aceleração, uma parte grande dela é especulativa, ela não deverá se sustentar nos próximos meses. Então, eu acho que ele está dando um sinal de um novo, um outro agente que atua e tenta ajustar as expectativas e não gerar nenhum pânico. Agora, a reunião do Copom acabou ficando em segundo plano diante de toda essa situação. Resta ver qual vai ser a posição também do Banco Central em relação à conjuntura global, fatores de risco domésticos, não é, Eduardo? Tem uma expectativa, mas ficou em segundo plano, não é? É, o contexto global, desde ontem, está predominante, o foco das preocupações é essa realização, essa venda de ações nos Estados Unidos, que provocou uma grande queda também na Europa, está provocando uma queda forte aqui no Ibovespa, também aqui no Brasil. Agora, em relação ao cenário da política monetária, ou seja, a perspectiva da taxa de juros, obviamente é um fato que houve um choque de alta de presos, principalmente na alimentação, bem alto, realmente sendo afetada pelo dólar, pelo aumento das despesas de commodities no exterior, pelo aumento da demanda chinesa, que sobrou um pouco menos de oferta aqui no Brasil, podemos arroz, a pressão sazonal da carne. Agora, a princípio, o nosso cenário é, o Banco Central ainda trabalha, trabalha ainda, e a gente também trabalha, com o cenário que a inflação projetada para o ano que vem ainda está abaixo da meta central, e também desse ano também. Então, não há nenhuma razão de aumentar juros, não há nenhuma razão de descontrole, acho que o Banco Central vai manter a taxa de juros, pelo menos até dezembro, até na última reunião também de dezembro. O que é fundamental é que, nas próximas semanas, comece a desacelerar a alta dos preços, principalmente dos alimentos. A inflação vai permanecer elevada até dezembro, mas, como também a demanda não cresceu muito, e a expectativa é que o grau de repasse também não seja tão elevado assim para os preços atacados, para os preços do consumidor, então, a princípio, o Banco Central não deve aumentar juros, vai manter os juros, mas ele deve dar um tom um pouco menos flexível, ou seja, ele vai sinalizar duas questões que eu acho que eu vou colocar agora. Primeira coisa, ele vai praticamente eliminar a chance de uma redução adicional dos juros, que ainda havia mais chance de reduzir juros para o ano que vem. A outra coisa é que o prolongamento da estabilidade da taxa base dos juros nos próximos meses não está garantida, quer dizer, tem que haver a resolução fiscal e a deceleração da inflação ainda abaixo da meta. Eu acho que essa que é o grande foco hoje no mercado, a parte fiscal e, no curto prazo, a deceleração da inflação esperada para os próximos meses. Seria mais ou menos o Banco Central endurecendo a conversa, que ele vinha com muita disposição para esse estímulo adicional em relação aos juros, mas as circunstâncias limitam. Até essa pressão sobre o dólar agora pode atrapalhar, porque tem impacto sobre a inflação? É, o dólar tem um impacto aí, tem um grau de repasse estimado de 5% a 6% nos preços ao consumidor, não no atacado, ou seja, no IPCA, no Índice Oficial de Ríos de Metas. Não é tão elevado, mas é ao impacto. E você vê que a desvalorização do real em relação ao dólar, ou seja, o câmbio subiu ponta a ponta entre o 31 de dezembro de 2019 até hoje, praticamente 40% nominal. Então, é uma desvalorização bem acentuada, característica até das últimas críticas que nós tivemos de 99, por exemplo, esse câmbio era 99, que também já estava no mercado. Então, ou seja, agora não tem jeito, agora é monitorar isso, o Banco Central vai dar um discurso menos flexível, mais cauteloso, e sinalizando, a princípio, que ainda o espaço é de manutenção da taxa de juros, porque as projeções continuam abaixo da meta central, tanto 2020 como 2021. É isso, ouvimos Eduardo Velho, que é gestor da JF Trust. Eduardo, muito obrigada, uma boa tarde.